Música Eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, delícia Ai, se eu te pego